Nós vamos aqui fazer Ré maior e Lá maior Sua mãe me liga de meio em meia hora Aí agora nós vamos fazer Si menor e Sol maior Seu irmão ainda me chama pra jogar bola Aí nós vamos fazer Ré maior e Mi maior O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco Aí agora Sol maior Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo Aí agora Sol menor Como é bom se sentir amador E aí no refrão você vai repetir a mesma sequência do começo Ré maior Na sua casa todo mundo me Lá maior Ama Si menor Menos você Sol maior Menos você Vamos tocar tudo junto agora? Sua mãe me liga de meio em meia hora Seu irmão ainda me chama pra jogar bola O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo Como é bom se sentir amador Na sua casa todo mundo me ama Menos você Menos você Menos você Menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê Sem porquê nem pra quê Você não sente Remorso em ver sua família sofrer Sem porquê nem pra quê Sem porquê nem pra quê